Deixando aquele like maroto aí, e o que a gente tem aqui? Bom, isso daqui é um revitalizante para ar-condicionado Douglas, onde se arruma esses negócios? Bom, achado, ela tinha me mandado um kit para fazer o sorteio Fiz o sorteio para vocês, e ela me mandou também esse daqui do ar-condicionado E antes de mostrar para vocês, eu testei, tá? Num carro de um amigo, ele tem um palio E ele me deu o feedback essa semana, falando que o carro melhorou muito Eu apliquei, lá tem umas duas semanas atrás que eu apliquei E agora que está começando a esquentar, ele está usando o ar-condicionado mais frequentemente E ele me deu um feedback que a sensação térmica dentro do carro melhorou Então vou fazer isso aqui no Golf, tá? Eu vou entrar em contato com o pessoal da Chado, por quê? Essa embalagem aqui, ela é de meio litro E você utiliza ali 10 a 15 ml, no máximo, ali no sistema de ar-condicionado Então vou conversar com o pessoal, porque como eles vendem isso para a indústria É alta escala, tá? Essa embalagem aqui é mais recomendada Porque você pode utilizar em ar-condicionado de casa, para melhorar a performance Então é várias coisas que você pode fazer Então vou ver se eu converso com o pessoal lá da Chado Se eles começam a fornecer ampolinhas, coisas assim de 20 ml, pouquinho Para você fazer a aplicação na sua casa Jamais, eu vi que tem vídeos na internet e até alguns seguidores do YouTube Mandaram mensagem e falaram que aplicou com a seringa Simplesmente botou a seringa aqui e injetou com pressão Funcionou? Gente, pode funcionar? Pode, pode sim Mas é arriscado Você pode danificar a válvula ali Então eu não vou recomendar Porque pode ser que você faça e dê problema Mas se você já fez e deu certo Beleza, mas eu não vou recomendar muito aqui Então eu vou aplicar 10 ml Só que eu vou colocar um pouquinho mais Porque tem aqui a mangueira Então eu vou puxar 10 aqui Olha lá 10 Vou botar 10 ml aqui primeiro Ele tem essa cor, né? Que prova que ele tenha contraste junto, tá? Bem provável E o contraste serve para você o quê? Localizar mais facilmente os vazamentos Então eu vou colocar aqui mais 3 ml E para tirar esse arzinho aqui A gente vem subindo Até chegar aqui em cima Ó Beleza Vou montar aqui Então o carro já ligado aqui Deixei até mais de 10 minutos, tá? O máximo Ele está variando Ali ó 6.3 É de baixo, tá turma? 6.3 Às vezes ele fica 6.2 6.1 Mas fica nessa média aí Bom Ali como eu mostrei para vocês Estou marcando ali Quase pelo lado de fora O ar que está soprando Show Isso daqui é uma medida mais certa Bom Aqui ó Está suando 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 Está bem gelado O carro lá dentro está bem fresco Lembrando que Isso é algo gradativo Tá? Não vai aplicar E vai cair 2, 3 graus de imediato não É gradativo Pode cair um pouquinho agora Mas ele é Gradativo Está encaixado Agora a gente tem que colocar o que? Devagar Progressivamente Até acabar Todo o líquido aqui Jamais aplique Com seringa Não aplique com seringa Dessa forma O compressor Vai trabalhar mais leve Mais solto Você não vai sentir tanto O peso Do compressor Quando você liga ele Tá? Realmente É benefício Sem dúvidas nenhuma Para o carro É benefício para o carro Então tem que aplicar devagar Não pode aplicar tudo de uma vez Você tem que devagar Porque ele já vai Circulando aí Em todo o sistema Está quase acabando Só falta só um bolinho Bom, acabou Agora Agora a gente vai deixar o carro funcionando Por um tempo aí Dez, quinze minutos Eu já volto aqui para mostrar Se houve alguma melhora Como eu falei É uma melhora progressiva Você vai usando o carro Você vai sentindo que vai melhorando Muito ali A sensação térmica A tampinha Eu vou deixar aí na descrição Essas tampinhas aqui De alumínio Antivazamento aqui na válvula Bom Ficou aqui A faixa de dez minutos Está ligado Da mesma forma Que eu deixei O outro aqui Vamos ver como é que está aqui Ele aumenta Diminui um pouco Olha lá Está ficando na faixa De quatro ponto nove Às vezes ele fica cinco Ele chegou A No máximo Cinco ponto três Depois cai É normal Ter essa variação Do ar-condicionado Tive aqui um bom resultado De imediato Sendo o que? Você está fazendo aqui Um tratamento Ali no seu ar-condicionado No seu compressor Se ele tiver Com pouca pressão Por ranhuras Tá? Ele vai ajudar Bastante ali A aumentar A pressão Do compressor Beleza? Então esse é o Objetivo Então vou falar Com o pessoal Lá da Chado Fazer que fornecer Quantidades menores Para que você possa Aplicar com preço Mais acessível Como eu falei Ela usa muito Em escala industrial Vende muito Isso daqui Para a indústria Para pessoas Que tem loja Que usem ar-condicionado Vende demais E para a gente Que quer fazer Aqui em casa Legal Ter uma versão Menor Valeu? Então se você Já gostou desse vídeo Vai deixando aquele like Maroto aí no vídeo Olha como está suando Está suando A mangueira A mangueira de borracha Suando muito Vai deixando aquele like Maroto Batindo nas suas redes sociais É isso aí Aquele abraço Fique com Deus Tchau, tchau